Vamos para Campo Grande, vamos com a participação da Lorraine e França. Lorraine, bom dia para você e quais são as informações para hoje? Oi, Ana, bom dia para você e também a todos e todas que nos acompanham. Vamos falar um pouquinho de confiança do empresário de Campo Grande, viu? Essa confiança avançou novamente neste mês de dezembro do índice do empresário do comércio, que é um índice apurado pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. O índice aumentou 3,7% em relação ao mês anterior, chegou aí a 129 pontos, viu? Os três componentes do índice foram positivos neste mês. Nós temos aí o destaque para o índice de empresário do comércio, de quase 7%, que registrou a maior variação, seguido pelo índice de expectativa do empresário do comércio, de 3,6% e também do índice de condições atuais do empresário do comércio, 0,6%. Segundo a pesquisa, para 41% dos empresários de Campo Grande, empresários que foram ouvidos na Confederação Nacional, a condição atual da economia brasileira melhorou um pouco e para quase 50% as condições atuais do setor um pouco. Sobre as condições da empresa, 54% acreditam que melhoraram um pouco e sobre a expectativa brasileira, 49% acreditam que a economia vai melhorar um pouco, viu? Essa expectativa aí, essa pesquisa de confiança do empresário, ela mede qual a expectativa do setor para os próximos anos, para os próximos meses também e como isso vem avaliando aí o cenário atual econômico. Aqui em Campo Grande, então, há aí um avanço significativo dessa confiança do empresário que espera aí que as coisas melhorem por aqui, viu?